Somente salve rapaziada, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Vivendo de Informática Estamos aqui no domingão, tranquilo, tempo bom, espero que vocês estejam bem Estamos aqui com a Meg também fazendo parceria com nós É o seguinte, para quem não sabe, saiu o Open Beta do The Division 2 E resolvi fazer um teste com a configuração que estamos testando os jogos ultimamente A GTX 750 Ti com o i7-4790, 16 GB de memória E vamos que vamos O jogo está aqui aberto, o jogo está fluindo bem Depois eu vou trazer o teste também com a 750 Ti para quem tem a 750 Ti Para ver como vai rodar o jogo, beleza? Mas no momento eu vou fazer o teste do The Division 2 com a 1050 Ti Vamos ver como é que ele vai rodar Tranquilo? Estamos aqui com o jogo aberto, dá para ver que estamos com o DirectX 12 Está usando nem 50% do processador A placa de vídeo está usando 100% dela direto, praticamente, 98 Estamos usando quase 8 GB de memória O processador está 3.9 Beleza? Vou estabilizar a câmera aqui para a gente jogar um pouquinho e ver como é que fica Então galera, voltando aqui agora no jogo Estamos gravando aí, não estamos usando programa nenhum para gravar Porque a placa de vídeo já é uma placa de vídeo mediana Então se a gente for usar programa para gravar aí já vai cair mais os FPS Então é para a gente ter noção mesmo de como está 100% o uso da placa Sem programa nenhum Estamos aqui então No começo do jogo agora Os primeiros inimigos estão ali Estamos aqui com 65 FPS Uma taxa de quadro boa para a placa Estamos em Full HD Eu coloquei o preset Eu coloquei o preset Eu coloquei o preset mais ou menos no médio Pode ver aqui Eu coloquei personalizado Está tudo no médio E o que pesa, rapaziada O que pesa é isso aqui Esse dimensionamento de resolução que pesa bastante Ele vem por padrão 75% Mas aí fica meio desfocado Aí eu prefiro deixar algumas coisas no médio e colocar ele 100% Fica mais a imagem que é mais bonita Você coloca Full HD e coloca ele 75% aqui Ele fica como se fosse 1600%, entendeu? Mas está tudo no médio aí Vocês podem ver aí Uma coisa de coisa ligada Tem uma configuraçãozinha boa para quem quer brincar E até agora está se comportando bem Está tranquilo Vamos ver os primeiros inimigos ali Eu nunca joguei The Division, tá? Está ali os inimigos brincando e chutando alguém ali Cara, eu nunca joguei isso aqui Eu sei que o 1 O 1 ele passa com ambiente mais na neve e tal, né? É o seguinte Vamos meter bala nesses caras aqui, mano Vamos ver como vai se comportar o FPS Esse aí na 3 Até agora tranquilo Cara, o jogo é legal, hein? Joguinho, show de bola Estou curtindo Esse aqui é o beta, né, rapaziada? Tem alguns bugs Pode ser que tenha alguns bugs aí Vai ter algumas melhorias depois, né? Mas você vê que o gráfico é muito bonito, cara Muito bonito mesmo os gráficos Vamos lá, vamos adiantar então Mais inimigo ali, ó Acho que os caras são meio cegos, né, mano? Vem correndo ali, eles não me viram, não Vamos ver se ele vai ver agora Os caras não me viram ainda, velho Carrega a arma O jogo tá... o cara tá com fumaça aqui, meu Vou avançar nesse cara Você vê que sempre tá acima de 60 ali, né? E a qualidade gráfica tá boa Eu acho que o jogo quando vir ali é oficial Ele vai vir com a linguagem portuguesa, tá? É... deixa eu ver se dá pra ativar as legendas aqui E... áudio... probabilidade... de uma Ó Full close, vamos colocar tudo logo Beleza? Vamos lá, vamos continuar então fazendo o teste aqui Se você quiser jogar... diminuir aquela... aquela parada que eu mostrei lá Ele vai rodar em 80 FPS Tá vendo? Ó, eu vou diminuir aqui pra vocês verem, ó Ó Tá ali na parte dos 60, né? Agora tá 55 e tal Eu vou colocar como vem padrão, né? Quando você... ó 75 Vou aplicar Olha como é que já subiu já os frames Não muda muita coisa não Fica bonito, né, galera Dá pra aumentar até... Até algumas outras coisas no jogo, né? Algum... Algum... Alguns outros detalhes Dá até pra deixar no alto Né? Algumas coisas Tá vendo? Mas eu acho que fica um pouco mais... 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 desfocado Né? Então... você olha assim e fica... Como se não tivesse a resolução... 100% Entendeu? Mas você vê como é que pesa, né? Ó... 74 FPS, ó... Tá vendo? Agora vamos habilitar de novo lá Ó... 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 Vou colocar aqui 100% de novo Vamos aplicar Ó... Você viu como é que já cai? Ó... Tava 75 FPS, caiu pra 55 Mas eu vejo a diferença Não sei se vocês conseguem ver no vídeo Eu vejo a diferença do... Da resolução Os caras tão tretando ali, ó Ó... Ó... Agora que tem bastante... Boots aqui na... na... na tela Vamos configurar então pra gente jogar em 60 FPS, né? Vamos colocar aqui então 85 pra ver Acho que 85 já... Fica legal O normal vem 75, né? Vamos colocar 85 Vamos ver como é que ele... Comporta Ó... É isso aí, galera Quer jogar 60 FPS, médio E... E deixa lá padrão mesmo 75, como é que tá, né? Eu não curto muito Pra mim dá pra jogar tranquila sempre Entendeu? Ó... Ó... Vamos dar uma amassada aqui Será que dá pra matar os caras? Na faca, velho Dois inimigos aqui, velho Ó... Tem uns bagulho ali Ih, já me viu já Tchau Explodir tudo aqui Você vai trazer o FPS Olha o corpo, ó Tá ligeiro Ó, você vê que... É isso aí, rapaziada Pra jogar no médio 60 FPS aí Na parte dos tiros Da... Dos efeitos de fumaça Pode colocar 75 lá Tá? E tem umas horinhas Que ainda cai Ainda pra 50 e poucos Mas... Tranquilo Não vejo nenhum problema Vamos matar esses carinhas aqui Então... Abaixa aí, filho A munição não vai acabar não Mais... Não fica ruim não, viu? Tô jogando aqui agora Eu acho que essa é a configuração perfeita Pra... Ninguém quer jogar aí A 60 FPS aí Com a 1050 TI, tá? E fogadeira Vamos dar uma amassada? Muito longe Matar aqueles caras Olha aí Tchau Amigo, é amigo ali Então, olha Você vê que Essa é a configuração Top pra jogar A 60 FPS Aí você vê que agora Subiu um pouco, né? Porque deu uma... Mas a gente tem que fazer o teste Na hora do combate, né? Os gráficos ficam bons Quando não tá ruim Né? Vou dar mais uma... Vou mostrar mais uma vez Como é que tá aqui, né? Ó Full HD, tá? Direct X12 Tá? Direct X12 No Direct X11 Tem uma percazinha De 5 a 6 FPS aí, viu? Então quem tem a 1050 TI Pode jogar no Direct X12, tá? Que melhora mais Aí tá aqui, ó A configuração Quem quiser pausa aí O vídeo aí Dá uma olhada Passar devagar aqui, ó Vendo aí A maioria das coisas no médio E o que pese É aquilo que eu falei Tá? E é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado aí Né? Esse é o The Division 2 Isso não é um gameplay, né? É só um teste de performance Você vê como é que se comporta a placa Eu vou trazer outro vídeo aí Com a placa de vídeo mais pra aqui Que é a 780 TI, tá? Espero que vocês tenham gostado aí Beleza? Estamos chegando aqui na base agora Com certeza vai acontecer uma cena aí Tá? Espero que vocês tenham gostado aí Deixa o like Qualquer dúvida aí Só mandar nos comentários aí Se quiser que tu faça algum outro teste aí A gente vai fazer teste com a 1060 também Tá? 6 GB aí logo logo A partir da semana que vem Com o i7-8700K Com o i7-8700K Beleza? Fique com Deus aí Bom domingo pra vocês aí E deixa o like aí Não esqueça de se inscrever E compartilhar o vídeo aí Valeu galera Abraço Fui E aí E aí Obrigado.